Nós recebemos uma pergunta aqui do público presente, Edivaldo, relativamente à mediunidade. Aliás, duas perguntas são mediunidade. E nessa pergunta, ela demonstra-se uma experiência não muito agradável com a mediunidade em si. E que alguns médiums sempre relatam o lado ruim da mediunidade. Passando experiências desagradáveis. O que você poderia nos dizer a respeito da mediunidade, dessas experiências que os médiums têm? E como perder esse medo? Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos e amigas que nos acompanham pela WebTV, Lançando o Caminho, nossos votos de muita paz. A pergunta traz um pouco de pessimismo e de desconhecimento total da doutrina espírita. Naturalmente, o remédio está na dimensão da problemática da saúde. Aos pequenos males, aos pequenos males, medicações rápidas. Aos males mais profundos, terapias mais cuidadosas. O médium sofre não é porque seja portador de mediunidade. É porque é um devedor perante as divinas leis do cosmo. E a divindade utiliza-se da mediunidade, porque a mediunidade é uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Pela ponte atravessam todos os interesses que são existentes. Tanto pessoas boas quanto más. Pessoas devotadas ao bem quanto perversas. Pessoas encarnadas como desencarnadas. Por que os médiums sofrem? Porque são espíritos endividados. Não houvesse a mediunidade, o sofrimento estaria aguardando a pessoa de qualquer forma. Como na realidade acontece. Quanta gente que tem problemas desde o berço e não tem qualquer vínculo mediúnico. O espírito é tão endividado que não logrou a oportunidade de facilitar o cumprimento dos seus deveres. Trata-se de pessoas rebeldes, espíritos de temperamento difícil que não desculpam, que não perdoam. É natural que o despontar, o nascer, o aparecer da mediunidade é um pouco doloroso. Como qualquer sentido, falar, quando nós aprendemos a falar, é com muitos erros. Quando começamos a andar, quando temos qualquer experiência afetiva, nem sempre essas ocorrências são agradáveis. Mas, por outro lado, em meio às experiências desagradáveis, acontecem coisas maravilhosas. É que nós temos uma tendência a registrar sempre o que dói, o que traz desconforto, o que é desagradável. Mas aquilo que nos traz bênçãos, que facilita a jornada, que diminui o nosso karma, nem sequer damos conta dessa ocorrência. quantas tragédias, quantos desencantos estão na pauta da minha, da sua existência. E a misericórdia divina poupa-nos desse sofrimento. Vamos supor que eu esteja no trabalho e corte um braço. É uma coisa dolorosa. Mas se a divindade não tivesse cortado o braço, teria tido a oportunidade de cortar a nossa vida. Então, nós temos aqueles fatores que diminuem o cargo, como na terra. Nós temos devedores, mas também temos pessoas que intercedem, que colaboram, que contribuem, que fazem empréstimos, que intercedem no mundo espiritual. Nossos guias, conhecendo nossas dívidas e o meio doloroso de resgatar, intercedem perante Deus, diminuem a prova, dão-nos assistência. No meu caso, se não fosse a mediunidade, eu estaria internado em um hospital de alienados mentais. Porque os fenômenos ditos paranormais e, antes da mediunidade, espíritos mágicos, fenômenos absurdos, teratológicos, passaria pela perversidade da então psiquiatria, dos métodos religiosos da Igreja Católica, das experiências e má vontade das pessoas más. Quantas pessoas foram destruídas nas perseguições da Igreja Católica, através daquilo que é temerário, a Santa Inquisição. Quantos milhares de pessoas morreram na França. Numa pesquisa histórica, antes do Espiritismo, morreram pessoas em número maior do que a da guerra dos 30 anos entre a França e a Inglaterra, por serem médios. Eram considerados endemoniados, eram perseguidos, queimados vivos, afogados. A Igreja tinha um método para avaliar se era santidade ou se era a perversidade dos maus. Amarrava as mãos e os pés do paciente numa corda e jogava no rio. Se a pessoa afundasse, era a culpada, era o demônio. Se flutuasse, era Deus. Claro que ninguém flutuava, porque com as pernas e as mãos amarradas no rio, o natural era quem afundasse e que morresse. Esse era o método de examinar os inocentes. Mas quantas Joanas d'Arc que conversaram com a divindade, quantas Bernadette Subiru e Fátima que conversaram com o Espírito de Maria Santíssima aqui em Portugal, aquelas três crianças que tiveram a oportunidade de trazer essa mesma mensagem de Fátima, aquela outra criança na cidade de Lourdes, na França, e no mundo inteiro, aqueles que trouxeram a santidade do seu coração. Ocorre que o sofrimento decorre das nossas dívidas pessoais. A mediunidade é um expurgatório. Qualquer sofrimento que eu tenha na mediunidade diminui as minhas dívidas como cidadão. Então, eu me recordo dos sofrimentos que passei. Então, eu parto para uma premissa filosófica. Se praticando o bem, se dedicado ao bem, eu sofro efeitos maus que seria de mim se não praticasse o bem. O mal seria muito maior. Mas, ademais, a mediunidade nos oportuniza a alegria de salvar vidas. José de Gó, aquele que operava com uma faca suja e invernizada, salvou mais de um milhão de pessoas. Chico Xavier vendeu aproximadamente 40 milhões de livros e salvou diretamente mais de 3 milhões de pessoas com a sua mediunidade. Será que isso não vale? Porque eu, que sou médico, não tenho uma expressão profunda, mas se a mediunidade me chama para ter paciência na dor, é o convite que Deus nos faz em qualquer aspecto da vida. Então, essa teoria de que ser médio a sofrer é falsa. É que o indivíduo que sofre também tem mediunidade para se libertar do sofrimento. A coisa é exatamente o oposto. Eu me lembro das experiências que passei. E hoje, aos 96 anos, se eu não fosse médio, será que eu teria chegado a esse instante? Eu tive parada cardíaca, atestado de morto cerebral. Eu tive tentativas de suicídio três vezes fatais. Eu não sei nadar. E certa feita, eu tinha 18 anos, morava perto da praia, na Cidade Baixa, e percebi que o meu quarto estava incendiado. as tabareiras cresciam, tocavam fogo terrível no meu colchão. Eu, então, pulei da minha cama para a que estava ao lado, que era do Nilson, abri a janela, saltei e procurei o mar como saída. Entrei pelas águas do mar ali no Cantagalo, na Cidade Baixa. E quando o Nilson percebeu que eu estava com aparência diferente no estado alterado de consciência, ele foi atrás de mim, viu-me entrar no mar. Entrei que era um excelente nadador, tinha medalha de ouro de natação, nadava muito bem o Kroll e outros, atinou-se às águas e salvou-me, puxou-me para fora. Quando estava sentado na areia, eu voltei ao normal. Não tinha a mínima noção do que houver acontecido. Ele, então, me disse, que loucura, o que é que deu na sua cabeça para você procurar o mar? Ele disse, mas eu me lembro do incêndio. E ele me perguntava qual incêndio. O nosso quarto foi devorado pelas chamas e eu fugi. Mas era um espírito mau que desejava a minha desgraça e que me levou ao mar na visão comum. Se eu não tivesse a presença dele que me salvou, teria sido um suicídio a mais. Quantos suicídios são provocados por espíritos maus. Então, eu digo, fulano cometeu suicídio. É o suicídio da minha mágoa, da minha paixão, do meu ódio. E foi suicidado quando espíritos maus nos induzem à prática do suicídio. Então, a mediunidade é uma porta maravilhosa para nos libertarmos do mal, daquilo que nos persegue, do nosso karma. Ainda hoje, eu dizia há poucos minutos até uma, eu tive uma alegria incomparável, porque durante as horas que eu não tenho o que fazer, e toda hora eu tenho alguma coisa para fazer, eu então faço meditação. Fico repassando minha vida para ver se tem algo que eu possa reparar, se tem alguma coisa que eu possa ainda melhorar antes de viajar, porque depois que viajar não tem jeito, já perdi a oportunidade. E hoje eu estava meditando e dizia assim, meu Deus, que ansiedade eu tenho de chegar à hora do centro. Para a reunião das oito, eu me preparo quatro da tarde e não sou ansioso. Imagine se fosse, me preparo quatro horas, cinco horas, eu estou pronto. Tomado banho, com o perfume de terceira classe, agitado e melhorado, se eu fosse para uma festa, eu procurava o melhor. Quando eu vim para aqui, eu uso o melhor, o melhor que eu tenho, e como é pouco, então vario e repito. A camisa que eu vesti terça-feira, eu não visto quinta, vou vestir na outra terça, porque o povo já esqueceu. Não esquece, o povo é formidável. Aquela camisa de quinta que você está repetindo hoje, é tão simpática, eu sei que é mentira, a camisa é horrorosa, mas é a única. Aí eu agradeço a Deus. E eu estava, então eu comecei a me emocionar por Deus me dar a oportunidade da minha vida não ser vazia. Eu digo assim, aos 96 anos, eu tenho tanta coisa para fazer. Aí me comovi, e comecei a chorar. De emoção, por ser médium, por chegar alguém junto de mim, com a alma estraçalhada de dor e com duas palavras, você vai viver eternamente. Nada vai destruir sua vida. Ame a você mesmo. Se você não tem coragem de amar a ninguém, ame a você mesmo. Está com vontade de se vingar? Vingue-se fazendo o bem. E aí que alegria quando você dizia assim, ah, Edivaldo, eu estive aqui há 40 anos e fui salvo de um problema muito grave. O senhor lembra de mim? Eu digo, há 40 anos, nós éramos um pouco diferentes, né? Eu era mais magrinho, mais bonitinho, tinha a cintura de toureiro, agora eu tenho a cintura de toureiro, que é um pneumático em volta, porque aos 60 anos, o que é que a gente pode esperar? Pelo amor de Deus, é o pneu Firestone em volta da barriga. É um tropeço aqui, um tropeço ali, mas está vivo. Então, que alegria, está vivo. Então, quando eu dou uma baianada daquelas baianadas bem baianas, eu digo, ah, meu Deus, mas eu vou reparar amanhã, eu tenho amanhã. Então, a mediunidade é uma benção. Cultivemos esta alegria da nossa fé religiosa com uma alegria imensa. Quanto é bom ser bom. Como é maravilhoso encontrar alguém que a gente não lembra e dizer assim, ah, naquele dia, aquelas palavras que você me disse mudaram a minha vida. Eu pergunto, para melhor, oh, sim, daquele instante em diante eu sou melhor. Alguém dizer assim, minha infelicidade e a culpa é sua. A traição que eu sofri foi você. Porque você fez isso, fez aquilo comigo. Daí, a mediunidade é a benção mais grandiosa da vida. Para concluir isso, que é tão bonito e tão longo, Chico Xavier um dia me disse que ele estava para morrer. E então, ele sentou na porta da cozinha e veio o seu guia, Espírito Emmanuel, uma entidade veneranda. E Chico disse assim, meu irmão, eu estou morrendo. Se eu morrer hoje, o senhor me recebe aí no mundo espiritual? O guia disse, não tenho tempo e foi embora. Ele disse, mas que horror de que minha vida toda ele não tem tempo. Nisto veio o Espírito da Sheila, a enfermeira da irmã, tão generosa. Chico disse, senhor Sheila, se eu morrer hoje, você me acorde quando eu chegar aí? Ah, Chico, não posso. Tenho um compromisso com Emmanuel. Eu disse, mas que horror. Nisto chegou o doutor Mezerra e o Chico já estava desesperado com falta de ato melculose. Ele disse assim, meu irmão, se eu morrer hoje, o senhor atende a essa besta? O doutor Mezerra disse, olha, eu não fui veterinário, mas vou ver o que é que eu faço. e está aí o Chico morreu com 92 anos de idade, salvando milhões de vidas. A minha, talvez a de algum de vocês, que leu uma mensagem dele ou que está renovando a sua vida. Daí, a mediunidade é uma benção, como chamava o apóstolo Paulo, carisma. Cuide da mediunidade. a chico mor важ o chico morWA de